O Guerri vai ter que jogar, o Guerri nesse momento, claramente em choque, toma, ai, foi com a C4 lá, meu Deus, nossa, agora ficou difícil com o Vini, nossa, achou uma casinha, o cara tá, ó, na beirola da Smoke, ó, ó, toma então, existe o mundo, hein, Vini, ó, Vini, que isso, Vini? Tá aí, ô tubarão, linguiça, linguiçadas, tá aí, hein, e nunca perdeu um 2x3, aí o Guerri, o Vini, hein, já pode falar, hein, que nunca perdeu, gente, uma molotov de TR muito foda e uma flash muito foda também, eu vou ensinar pra vocês agora, molotov, basicamente, você vai vir aqui, você vai alinhar a parede rosa com a parede azul, Vai mirar nessa ponta da antena, quando chegar nesse degrau aqui, você vai só soltá-la Galera, flash muito fácil, pro seu amigo picar tapete, você vai grudar aqui no canto e vai mirar nessa ponta preta aqui e vai soltar flash Olha onde cai essa flash, que flash top Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook Valeu, um abraço do bruxo Ai Fora, Henrique Olha o que ele faz Que ele faz, que beleza, Henrique E ele vem de hang-loose, né, quando ele dá com essa fotinha, ele é perigoso, velho A Vertigo foi pro que dá bom, Red Keynes picou miragem e o último é 2x2 Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, ele não toma dano, ele é diferenciado Hum, tá bom, tá bom, ó, explodido, que isso, que isso, cara? O que que o Pelps fez agora, cara? Meu amigo, o que que o Pelps fez foi esse, né? Então é isso, eu tô bem Manda um salvo pro Mateteba e fala pra ela e voltar pro C, S, G3X Opa, oi, que isso, Leleque Que isso, Leleque Sem tempo de defusar, Leleque A K Romero tá, a Romerão está uma navalha, uma navalha A K Romerão está, ó, terrível, terrível O Zayu, ele já sacou que ele vai ter que carregar essas mulas se ele quiser ganhar mapa, ó Então, ele vai aparecer na HE, ó Ó, cara, ele usou a HE, a explosão da HE pra criar ali, ó Aquela fumacinha e matar os dois, né? Gigantesco o choque, sonho O Fallen tá com a K na B O Fer, ele sabe, velho, que ele não pode morrer aí Só que aí veio por trás, velho Aí veio por trás, velho Um X3, falem contra a Breeze e Tariq Serk Tem o Breeze, ele tá indo pelo escuro Salve Gal, sou atleta de Jiu-Jitsu e este ano vou levar a tribo comigo para o campeonato mundial de Jiu-Jitsu em Las Vegas Vou estampar a logo da tribo no meu queimou Tamo junto, viu? Um abraço Olha, assim espero Gal, acabei de casar, quais dicas você poderia me dar? Te amo, Gal É ele, né, velho? A não ser que o Bruno faça um milagre aí, ó Ó Opa Opa Epa Calma Mas, não, aí acabou o round Ué Eita Eu tô falando, cara Esses não vão pro Valorante nem f... cara Grim, Grim Ah, eu não vou falar que tem Ah, eu não vou falar que tem Hoje tem Clutch do Cacerato Ah, que beleza, hein Ah, que beleza Aí, ó Beleza, Clutch Beleza, Clutch Nossa Nossa Presente, hein Aí, ele chegou Fala dele, cara Deixa o homem trabalhar, meu irmão O Roxy Ai Nossa, HE Deu sorte, hein Deu sorte Falem Falem Presente Professor Falem Olha É ele, né É ele Tá aí, né Aulas Que isso, Falem Meu Deus Olha isso É impossível É impossível Verdadeiro Não brinca comigo Que você vai fazer isso É impossível É impossível É impossível O que é isso que o povo gosta, velho? É isso que o povo gosta, velho? Que? O que é isso que o povo gosta? A história vai ser um dos rounds mais bonitos que eu já vi na vida, Kajan versus Axile, a C4 é da Axile, o Kajan tá de AWP, então a vida dele não interessa tanto, ele pode aí se sagrar campeão, já matou três, um na faca, os outros dois na bala, o Axile tá abrindo pela caverna, lá vem o Kajan, ele tá olhando, ele tá olhando, ele viu, ele viu, ele viu, ele já puxou o scope, e aí se ele atirar primeiro ele leva. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game, e claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo, acessa já, link da descrição.